Andressa Magalhães me perguntou um negócio chamado assim, a Mestra Avinash, eu não sei quem é Avinash, fala desses magos negros que podem ser colocados em você pelo batismo, nunca, seriam de egrégulas cristãs, mas nunca, por favor, Andressa, não fale isso, por quê? Qual é a ideia do batismo cristão? O batismo cristão, ele é para a retirada do pecado primordial ou principal, ou o primeiro pecado. Qual é o primeiro pecado que nós temos ao nascer de acordo com a igreja apostólica romana? É o sexo do papai e da mamãe. Papai e mamãe transaram. Para a igreja, isso é pecado. Quando nasce você, você nasce sobre o hospício, então, do ato sexual do papai e da mamãe. Então, a igreja cobra o batismo, né, é uma maneira de eles ganharem dinheiro, passando a falar, ó, a gente vai tirar o pecado primordial, principal, que é o pecado da carne, sobre a criança, que vem do papai e da mamãe. Então, eles pegam a criança, dão uma chuchada na pia, tiram a criança e falam, ela está livre do pecado que vem do papai e da mamãe. Onde estão os magos negros que essa mestra vinagre disse? Não existe. Não tem como. É somente uma mera cerimônia para a purificação sobre a ótica da igreja, que aquela água é benta, serve para tirar, então, na pia batismal, o pecado primordial, principal. É mais nada. É só um elemento de, eu acredito que faça parte da minha, do mito, eto e rito criado pela igreja apostólica romana. Para, então, a purificação desta criança. É só um elemento de crença da igreja para ganhar dinheiro e para, então, fazer com que uma comunidade passe a acreditar que ela está livre do pecado principal. Só que essa criança cresce aos 18 anos, está transando com todo mundo e cadê o pecado? Continua, cacete! Então, assim, não tem magos negros nenhum. Por favor, essa dita mestra, autodenominado mestra, ela não entendeu o que é o batismo. E eu não posso falar que uma outra religião estaria, então, colocando magos negros na hora do batismo. Não posso. Isso é um crime religioso. Para determinar que magos negros, então, estariam afetando uma criança. É crime um negócio desse. A gente tem que estudar as outras religiões para entender o porquê que faz o batismo e chucha a criança ali. Na pia batismal. Por favor. Acho isso ruim. E veja, eu não tenho mestrado para me denominar mestre. E não quero ter mestrado, porque enche o saco fazer mestrado. Mas, assim, uma pessoa que se autodenomina mestre, falar um negócio desse... É para a gente senta abertura. É por favor deixeva-se para experimentar melhor, mas. Vamos, vamos 식 remar videos aqui no computador. É por favor. É por favor.